Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a pré-montagem do 70mm do piratão e fazer o balanceamento do virabrequim. E aí neguinho, já tá na mão aí já? A gente pegou um virabrequim já praticamente pronto, né? Esse daqui já veio pronto, que é um virabrequim que ele tem um pouquinho de curso, né? Mas como é piratão, não pode te revelar o que tem de curso. Exatamente. Aí tem que ficar numa chisma aí, o que vocês acham que tem de curso, né? Pode ter certeza que é mais curso que o original. É isso aí. Então a gente vai conferir o balanceamento. Primeiro vamos descobrir o que tem de balanceamento desse virabrequim e a gente chegar no balanceamento que a gente quer. Então vamos começar por aqui. Depois a gente vem fazer a pré-montagem do motor aqui, ó. Pistão, rapaziada. Eu tive que trocar o pistão. Eu dei uma... Ah, fui brincar nas cavas do outro ali. Pode mostrar, pode mostrar. Olha aqui. Ah, estragou a cava, estragou. Fui fazer 10 cavas num pistão só. É, estragou. Aí eu tinha um pistão usadinho bom ali, ó. Um 70mm usadinho bom, top. Agora fiz umas cavinhas top aqui. Então, missão da coxinha agora. Prensar o virabrequim. Fechou. Fechou? Então, marcha. Ele está dando pressão agora. Ele está dando pressão hoje. Aí já está com os quilos ali, ó. Ah, mas não escapa não. Pode ir? Pode. Vai que o pau. Ah, agora parece que ele está entrando legal aí. Está entrando legal aí, cara? Alinhou. E aí, neguinho? Prensou o trem? Está prensado. Agora vamos. Primeiro passo é fazer o alinhamento, tá? Rapaz, mas está quase alinhado já o bagulho, neguinho? Oxi. Rapaz. Rapaz, cagado, neguinho. Quase, hein, mano? Vamos montar o relógio comparador aqui e vamos fazer o alinhamento do trem aqui, rapaziada. Agora é a hora da verdade, neguinho. Vamos ver aí, ó. Neguinho só prensou ali sem medir nada. Agora vamos ver como que está aqui o... Vamos gerar ele aqui? É. Ah, às vezes nem precisa zerar não, neguinho. Só mais... É. Já vai ficar bonitinho, né? Mas vai medir aqui. Ó, a ponta. É, parece que não está fora, mas está fora, né, mano? Olha lá. Olha lá, ó. Aqui mostra, ó. É, ó. A variação. Parece que está alinhado, mas você vê pela ponta aqui, ó. Está torto. Então agora a missão, agora, rapaziada, é fazer o alinhamento. Fechou? E aí, negu bala? E aí, mano? Conseguiu fazer o alinhamento aí? Ah, deu para chegar bem próximo do zero, viu? Bem próximo do zero? Bem próximo. Bem próximo. Rapaz, do céu. E daí já é um resultado gratificante. Vamos mostrar para a galera aí, vai. Ó. Ô, louco, está praticamente zerado, mano. Ó. Está oscilando nada. Está oscilando, mas bem pouquinho. Eu preciso ver aqui em soldado, feito vários trampos, né? É, mas deu trabalho, viu? Então, o vidro está pronto para fazer o balanceamento. Isso. Correto? Aham. Então, vamos seguir para o balanceamento? Fechou. Você sabe como faz o balanceamento? Não sei, né? O bagulho é meio complexo, mas aí você ainda vai aprender. É, meia-noite tem chão. Vou pôr na ponta do lápis aqui. Na verdade, esse vídeo a gente vai estar fazendo e mostrando, mas não vai estar ensinando, tá? É, mais ou menos. A gente vai estar mostrando como que a gente vai fazer, mas não vai ser um ensinamento para quem quiser aprender. Bora, então, para os papel e caneta. Rapaziada, então, o primeiro passo é puxar o banquinho aqui, né? Puxa o banquinho. Puxa o seu banquinho. Raul Gil, Raul Gil. Certo? Agora, o primeiro passo é descobrir o peso do pistão. Lembrando, tem que estar o pistão pronto, ó. O pistão já está tirado embaixo. O pistão já está feito cava, tá? Como eu falei para vocês aí, eu vou usar um pistão usado, porque o outro eu acabei dando uma danificada. Então, tinha um pistãozinho novo aqui, filé, usadinho do bão. Então, já está feito cava, não vou mexer mais no pistão. Vamos pesar ele com tudo, com pino, com tudo, tá, rapaziada? Vamos ligar aqui o trem. Coloca o pino aí, nego bala. Espera aí, deixa eu mudar para grama aqui, ó. Tem que mudar para grama. Grama, então vai, pistão, pino e... Cadê as travas, Henrique? As travas? As travas... Não está aqui, não? Não. Eu acho que tem duas travas aqui, deixa eu pegar aqui. As travas, certo? Então, trava... Não mudou nada. Pino, pistão, nossa. Não mudou nada. Mas beleza... Beleza, beleza, beleza. Está daqui, então, 179 gramas. Então, a gente vai pegar aqui agora, rapaziada, ó. Vamos pegar aqui, então. Está certo isso aí, Henrique? Deixa eu ver se está funcionando mesmo. Está, filho. Está, ó. Então, está aqui, ó. Vamos pôr aqui. Eu não sei se vai ver muito bem, não, tá? Eu vou ter vendido de forma aqui, para todo mundo entender, porque eu sou meio burro. Pistão, 179 gramas. Agora, a gente tem que descobrir, neguinho, o peso da biela. Certo. E é uma medida diferente. Ah, isso eu quero... Olha o virebrechinho aqui, ó. Pega lá. Primeiro aqui, a gente vai descobrir o que tem de balanceamento. Vai que já tem o balanceamento que nós queremos. Aham. E o balanceamento que nós queremos, não é o que vocês querem. Então, beleza. A gente já pôr aqui, ó. Pode ser de lado aqui, assim mesmo, para vocês viram. Agora, a gente tem que deixar aqui, rapaziada, tipo, um jeito reto aqui. Vamos ver se está noventa grau, né? O famoso noventa grau. Isso. Vamos colocar essa flancha, que vai dar os noventa grau certinho aqui, ó. Aí. Opa. Aí. Parece que dormiu, hein. Deixa eu pôr aqui assim. Aqui, mais perto aqui. Né? Só a ponta da biela aqui. É, parece que está alta a ponta da biela. Parece que está alta ainda aqui. Olha aí. Ó. Agora dormiu? Dormiu. 43. Certeza, né? Deu mesmo. Isso mesmo. Pessoal. Hoje, do outro jeito, estava dando 43 também. Então tá. Beleza. Vamos realmente confirmar. Ó, deu 41 agora. Vamos confirmar de novo. Para achar o valor exato, né? Opa. 42. Ih, aí, Dio. Vou faltar 40 agora. Opa, parece que é 41, hein. Deixa eu ver o ângulo aqui certinho, mano. Ela está no ângulo certinho aqui. 41, 42, Dico. Agora você escolhe, mano. Essa aí. 42. 43 não deu mais não. Então já não é. 42. Então, peso da biela. Porque essa biela a gente desbastou bastante ela. A gente tirou bastante o peso dela, né? 42 gramas. Agora a gente... Agora... Falou que ia fazer letra de mão. Começou com letra de forma, depois agora está com letra de mão. Ah, esqueci, mano. A biela aqui é curta, entendeu? Quando é para lavar grande, ela coloca letra de forma, para lavar pequena. Explica. Então, agora a gente vai achar a massa do virebrequim. Como a gente vai fazer para achar a massa? O virebrequim, ele tem que parar em todos os pontos, ó. Opa, não está parando, ó. Essa é a massa, entendeu? Que a gente vai procurar, ó. Não está parando, ó. É porque aí está quase no centro, né? Você viu, né? Deixa eu deixar mais ele... Está alinhadinho aqui, está retinho aqui, né? Deixa ele retinho. É, do outro jeito estava certinho. Assim estava, né? É, só não estava no rolamento, né? Deixa... Deixa ele no rolamento certinho. Para não ver onde ele vai parar, onde ele não vai, está vendo? Então, a gente vai achar a massa do virebrequim agora, ó. Não está parando. A gente tem que fazer parar ele em todos os pontos, mano. É que travou a biela, né? É, a biela... Por isso que a biela não pode ter nada de... Não, mas não tem problema dela travar um pouquinho, sabe por quê, Henrique? Ela está tudo seco, mano. Coitado. Está tudo seco. Tem que estar seco, né? Senão está dando uma travadinha. Então, beleza. Então, a gente achou a massa, a gente vai ter que adicionar um peso aqui. Isso de um arame e rolamento, ruelo, alguma coisa. Dá uma pausada aí que eu vou procurar. Rapaziada, então eu arrumei alguns pesos aqui, que mais ou menos já deu certo, ó. Pode ver que o virebrequim não para, ó. De volta, ó. Ó. Não para, certo? A gente tem que fazer ele parar todos os pontos. Então, vamos colocar o peso aqui, ó. A gente vai vendo, ó. Ó. Está parando, hein? Ó. Porque a biela está dando uma enroscadinha, mas aí está filé. Está dando uma enroscadinha, mas aí está filé, ó. Ladrão. Está pegando ali. Puxa a barra aí, Henrique. Ó, mas está vendo? Está parando tudo, ó. Não está mais descendo, ó. Na verdade, mano. Filé, mano. Ó. Na verdade, é bem próximo. Não precisa ser o valor exato, né, Henrique? É que a biela voltou aqui porque a biela deu uma travadinha. Olha o bagulho aqui, um pouquinho que trava, mas já altera, mano. É, mas eu já vou assim, amigo. Agora eu vou tirar para vocês verem, ó. Olha lá. Isso aí. Vamos aliar de novo. Ah, desmontou. Beleza. Então, eu sei que isso. Esse daqui é o peso que eu tive que adicionar. Vamos lá, então, para os cálculos de novo. Demorou. E vamos ver o que não adicionou de peso, né, ó. Massa, cento e dezessete grama. Então, rapaziada, é isso aqui, ó. Então, temos aí o peso do pistão completo com tudo. Temos o peso da biela medindo daquele jeito ali nos noventa graus. E temos a massa, mano. A massa que a gente teve que achar para balancear o velho branquinho foi isso aqui. Então, vamos ver o que nós temos de balanceamento aqui, né. O que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai somar o pistão mais a biela. Então, a gente vai pegar aqui o pistão mais a biela. Igual, cento e setenta e nove mais quarenta e dois, que é a biela. Duzentos e vinte e um. Agora, a gente vai somar a biela mais a massa, certo? Biela mais massa. Essa é igual, é, quarenta e dois mais cento e dezessete, igual cento e cinquenta e nove. Agora, a gente vai dividir o cento e cinquenta e nove pelo duzentos e vinte e um. Então, a gente vai aqui e dividir sempre do valor menor para o maior. Então, vamos pegar aqui, ó. Cento e cinquenta e nove, dividido por duzentos e vinte e um. Vai dar negativo. Mano, tem zero, se a gente tem um de balanceamento, você vê o brequinho. Setenta por cento de balanceamento, hein. Então, temos aqui, não sei porquê. Não, então tá bom, na verdade. É, como vai usar balanceiro, eu acho que é muito balanceamento daqui, mano. Eu acho que não dá certo, não. A gente vai ter que diminuir. Então, no caso aí, você vai ter que tirar material em cima. Será que vai ter que tirar aquele bagulhinho aqui, ó? Tá dando setenta por cento de balanceamento o vira-brequinho aí. Então, duro que se não tirar aqui, vai balancear mais ainda, eu creio. Não vai, você vai ter que adicionar mais peso. Vai ter que adicionar mais peso na ponta. Deixa eu acompanhar as ideias. Fala, Henrique. Você precisa adicionar peso na parte de cima do rio ou na parte de baixo? Então, aqui o certo, mano, teria que adicionar peso, né, na parte de cima. Não tirar. Então, tem que usar uma pesquisa que tá mais pesada. É, tinha que pôr, porque a biela é muito leve, o conjunto que ela tá usando é muito leve. E a gente já pegou esse vira-brequinho pronto, então já foi tirado o vira-brequinho, tá vendo? Uhum. Já foi tirado, já. É, então você fecha de solda aí, mano. Quantos grãos? Dá pra pôr o material aí dentro, não vira aí. Fazer um cálculo aqui, porque aí, tipo assim, eu queria deixar com 50% do balanceamento e usar o vira-brequinho, e usar o balanceiro, né? Fica quantas gramas que vai chegar nos 50%. É, então vamos ver... Vai adicionando o cálculo aí com as gramas que você precisa. Na verdade, é a que dá pra você adicionar aqui, ó. Pra você ver. É, vou ter que adicionar aqui ou tirar, né? No caso da massa aqui, a gente teria que usar menos massa, né, mano? Isso, menos. Usar menos massa pra dar o que nós queria. Não, menos massa, mais massa. Se usar mais massa, vai dar mais balanceamento ainda. Vai subir o balanceamento aqui. Tá 70% de balanceamento aqui. Faz o cálculo aí, vê se tem que subir ou tirar. Caramba, mano, eu achei que já ia dar quase exato, mas bagulho passou, hein, rapaziada. Então eu vou dar uma pausada aqui, vamos ver onde ainda vai chegar aqui, né? Já volto. Rapaziada, eu cheguei num cálculo aqui, ó. Cheguei num cálculo aqui, certo? A nossa massa aqui é 117. Eu vou explicar um pouco pra você. Esse vira-brequinho aqui eu peguei pronto. E era outro projeto, esse vira-brequinho. A gente vai montar um 70, bem leve, né? Que é um pistão leve. De uma biela original, leve. Então aqui eu tava usando um bielão grande. Então mudou toda essa configuração. Esse vira já foi tirado. Então a gente vai ter que, mano, adicionar material aqui em cima. Pra dar o balanceamento de 50%. Ou tirar aqui embaixo. Acho que vai ser mais fácil a gente tirar aqui embaixo. É isso aí. Então é o seguinte, olha aqui, ó. O que eu cheguei numa conclusão aqui, ó. Eu peguei aqui uma massa aleatória, 70, certo? Coloquei mais a biela. Somei 70 mais a biela, né? Que deu um valor de 112. Dividi por 221, que é o peso do pistão e da biela. Cheguei numa conclusão aqui de 47 gramas. Só que 47 gramas negativa. Negativa, é isso mesmo. 47 gramas negativa, que é o quê? Se tivesse faltando pra mim tirar material, eu ia tirar 47 gramas daqui de cima. Ou adicionar 47 gramas embaixo. Mas no caso aqui, tá com muito balanceamento. Que eu vou tirar um pouco de balanceamento. Que eu vou desbalancear o virabrequim. Então eu vou ter que ou adicionar esses 47 gramas aqui em cima. Ou tirar aqui embaixo. Então eu acho que é mais fácil mais se furar aqui embaixo e tirar. Agora a gente vai ter que pesar o virabrequim, então. Vamos ver quantas gramas tem esse virabrequim completo. Se tivesse faltando o suporte, mano. Aí. Então eu vou marcar aqui, ó. 2,572 gramas. Eu vou tirar aqui, menos 47 gramas. Quer dizer, mais, né? Menos não. Eu vou ter que tirar, é isso. É isso aí? Eu vou ter que tirar a grama de se virabrequim, né? Que no caso eu vou tirar da parte de baixo. Vamos ver aqui quantas gramas eu vou ter que tirar. Então 2,572 gramas. 2,572 gramas. Menos 47 gramas. 2,525 gramas. Então olha aqui, ó. 2,525 gramas. Tem que deixar esse virabrequim. Para dar o balanceamento aí de 50%. Igual a mais que é. Vamos lá fazer então? Então vai tirando e vem pesando. Fechou. Olha com você. Demorou. Dá na minha mão. Agora passei a missão para o neguinho. Como ele vai fazer, eu não sei. Você dá seus pulos. Você se vira. Nos 35. Não é nem nos 30. É nos 35. Estou te dando 5 de axé. Dá um jeito aqui. Ó. A gente já localizou aqui onde vai ser as furações que a gente vai fazer. A gente centralizou o meio do virabrequim certinho. Então essa medida de um ponto para o outro está tudo milimetrado no paquinho. Muito bonitinho. Tudo certinho. Agora o neguinho vai fazer 3 furos. E a gente vai ter que tirar aí os 47 gramas dessa parte da bunda do virabrequim. Certo? Rapaz, tínhamos no primeiro, hein? Tá vendo o bruto aqui. Só faz as marcações, né? Pô, a gente vai pesando. O negócio aqui vai tirando, né? Faz as marcações dos 3. Dos 3 bagulho, tá ligado? E palmos. Rapaziada, estamos torneando aqui agora o câmbio, tá? Estou torneando aqui o câmbio, ó. Vamos palentir no câmbio aqui onde pega a biela. Aproveitar que já está o motor desmontado ali, né? Não esquecer desse detalhe, né? Aqui está a parte do câmbio, ó. Certo? É isso aí. Agora vamos deixar a máquina sozinha aqui. Ela chegar onde nós quer. Neguinho está dando aquele afinado no balanceiro. O balanceiro passar no meio, né, Neguinho? O balangueiro, o balangueiro. Já tirou as costas do balanceiro. Top. Certo? Agora a gente está só conferindo aqui, ó. O menino trouxe um alinhador aí pra facilitar a nossa vida ali. Que a gente estava fazendo ali pra aproveitar o buraco do torno ali. Olha, ele trouxe aqui só pra gente confirmar como ficou o balanceamento. A gente já fez os trampos aqui, já, rapaziada, viu? Pra frente dos trampinhos. A gente só está confirmando aqui se realmente ele ficou com 50% de balanceamento como a gente queria. A gente daqui, a gente vai partir pra pré-montagem do motor. Rapaziada, tudo pronto. Vira brequim, torneado. Câmbio, torneado. Balancinho, alinhado e balanceado. Balangueiro. Coloca aí, Negu. Vamos lá ver. Ué. Aí. Alguma coisa errada não está certa. Duas buchas? Tem duas buchas. Pera aí, arranca aí. Duas buchas. Mas você arrancou logo a que estava certinho. Não, né? Agora você vai... Vem se você arrancar que estava no vira. Agora eu quero ver você colocar aí agora. Vai, vai, vai. Aí, Neguinho, vamos ver agora. Balangueamento, como está? Balangueiro. Balangueiro, está passando? Vixe, não estou. Deixa eu ver. Passou com sobra. Passou com sobra o balanceiro, então. Vê se a Biela está passando no filé ali. Biela, nas costas. Olha aí, rapaziada. Beleza. Topson. Que trampo de merda. Agora vem ali, olha. Agora vem aqui, olha. Biela no câmbio agora, Neguinho. Biela no câmbio. Biela no câmbio. Cambeiro, cambeiro? É, Biela no câmbio, quero ver. Nossa. Ah, porra. Acabou mais curso aqui, viu? Falei para o Crabão. Acabou uns dois cursos que ainda, Crabão. Eu vou falar para você também. Dá para tomar um pino de cinco aqui, mano. Misericórdia, velho. Rapaziada, então. Está feito. Agora vamos fazer uma pré-montaginha, Neguinho. A parte de cima. Que nós já deixamos na altura tudo certo, né? Já deixamos para mostrar para a galera como vai ser a taxa. E mais uma novidade no cabeçote, hein, Crabão. Mostra para a galera o cabeçote que nós desenvolvemos. Foi top, hein? O cabeçote acho que não tem desses mostrados, não. Olha aqui, olha. A gente já deixou. O Crabão embalou aqui, bonitinho. Duas válvulas de S1000RR, certo? A gente deixou aqui um squish para o pistão entrar dentro do cabeçote. Mas o mais importante, mostra as molas aí. Faz um rasguinho para a galera ver. Eu não preciso nem rasgar. Faz um rasguinho para a galera ver. Olha aqui, rapaziada. Chapeuzinho com pastilha de twister, mano. É um chapeuzinho de twister e pastilha de twister para não acontecer de remanchar a válvula de titânio da S1000. Dos dois lados está assim, tá, rapaziada? Acho que não tem um para rasgar. Passou um. Para rasgar aí. Mostra para a galera aqui, olha. Olha aqui. Então a gente fez tudo aqui dentro do autogiro. Tudo top, olha. Pastilha de twister. Pastilha de twister, certo? Tudo bonitinho. Gostou, Neguinho? O que você achou? Trampo de mestre. Então agora você faz a pré-montagem com o pistão para nós ver aí. Cadê o pistão? O pistão está aqui, olha. Olha. Está aqui o pistão. A gente vai usar a flange de... Que flange que era? A flange de três com duas juntinhas. Deve estar no cilindro a flange. Esse pistão aqui a gente vai usar. Cilindro... Deixa eu procurar ele. Olha aí, rapaziada. Olha aí, olha. Vou colocar aqui para vocês verem, olha. Tudo pronto. Tudo pronto. Filé do boi. Agora é hora de confirmar aqui também. Se, né, que mexeu bastante aqui. Não viu mais... Deixa eu ver aí. Está passando com margem de segurança ali, Neguinho? Pela da camisa, olha lá. Não está? Então sobe, sobe um pouquinho. Aí. Está passando longe, está o filé. E aqui? Está passando o filé. Aqui também dos lados. Tudo nas carcaças. Agora nós projetamos nos últimos vídeos aí. Olha o pistão aqui, olha. Tudo bonitinho. Pistão. Então a margem de segurança é legal. Não sai para fora. Pode ver de assim, olha. Legalzinho, tudo bonitinho. Não pega no... Vou virar brequinhos, Neguinho. Aqui, mano, forgou. Eu acho que melhor me dar um grau aí, Neguinho. Forgou alguma coisa e o bom me dar... Né? Vê, vê, vê. Vê agora aqui a taxa para mostrar para a galera. Ó, ó, ó. Cê está doido, mano. Olha isso. Na verdade ele vai ficar... O pistão ele passa um pouquinho para cima. Ele está sem anel, mano. Ele vai ficar assim, olha. Quer ver? Mais ou menos aqui, olha. O pistão passa um pouquinho para cima. Está vendo, rapaziada? Ele passa porque ele vai entrar dentro daquela câmera que a gente fez do cabeçote, certo? Então esse daqui é o 70 milímetros. Rapaziada, 70 milímetros com vira brequinhos. Não sei se tem curso, se não tem. É piratão. Então não podemos falar se tem curso ou não. É curso de barco. Tudo porque é flanjinha não, né, Henrique? Ó, flanjinha de 3 milímetros. Então, pronto? Pronto, flanjinha de 3 milímetros. Então, comenta aqui o que vocês acham que tem de curso nesse motor. Sabe que alguém acerta, Neguinho? É flanjinha de 3 milímetros. Calcula. Subiu mais 3, desceu 3. Vai e a biela? Então, não tem como saber. Vai saber se está usando só a biela maior. Então, peraí. Agora é só pôr a caracaça aqui e montar o motor? É isso aí. E acelerar ele firme? Foupa. Então, próximo vídeo, moto pronto, então. É isso aí, motor no quadro. Rapaziada, então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta o que vocês estão achando dessa série aqui dos 70 metros de piratão. E tem um foco, tem um foco, um objetivo. Um foco? Um objetivo tem nesse piratão. 220 por hora. Ô, louco, Henrique. Aí você ajuda de mim. E aí, que vai bom? Tá com nós ou não tá? Tamo junto. Você acha que dá 220 esse motor? Se não der, vai chegar perto. Vamos fazer o possível. Vamos fazer o possível. Não, possível, mas vamos fazer acontecer. A estrada não dá 220. Então, perrou. Perrou. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.